Salve, salve, pessoal! Aqui é o House, e no vídeo de hoje a gente vai ajudar o nosso querido Apu a completar a coleção de espadas dele. Ele pediu ajuda pra gente conseguir as espadas mágicas pra ele. É isso mesmo, galera! Vamos fazer as espadas mágicas dos mods que a gente mexeu pra levar lá pro Apu e faturar uma graninha, né? Muitas das espadas que ele quer, a gente já tem, galera. Vamos descer aqui pro segundo andar. A gente precisa de espadas, eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, ele vai pedir espada de todos os mods que a gente mexeu. O Mana não tem espada. O Turtle Mance também não tem. O Ocultismo também não tem. O Blood Magic tem, só que essas espadas a gente já tem elas prontas, então a gente vai vender as que a gente tem. O Forbidden. O Forbidden também tem algumas espadas e a gente já tem também. As que faltar, a gente vai craftar e mandar pra ele. Ars Noville. Ars Noville tem também, certo? E a gente não fez ainda. E a gente vai fazer, nesse episódio, as arminhas do Ars Noville. Deixa eu ver outro mod. Além disso, galera, a gente vai também dar de presente pra ele o nosso Hellfire, galera. Bom, galera, coloquei aqui até meu chapéuzinho de avaliador de peças preciosas e vamos fazer as espadas, cara. Ó, eu não vou negar não, galera. Eu tô com preguiça, então eu vou pegar as minhas espadas e vou mandar pra ele, tá ligado? Ó, essa daqui ele já comprou. A Draco Arcano Sword. Ó, mas eu sei que ele vai pedir pra gente as espadas do Blood Magic. Então a gente tem aqui Sentient Sword, ok? A gente tem também a Sacrifice Knife. Ó, a gente tem o nosso Cutelo também, que eu vou dar pra ele. Dagger. Tá aqui, ó. Tá aqui a Dagger. Tem aqui também uma... uma daguinha. E essa outra aqui? Essa aqui é da Anse Sword. Tá, temos aqui já três. Forbidden, ele quer todas, ele falou. Eu sei que ele já tem a Draco, certo? Então a gente vai fazer a Arkane, vamos lá. Vamos fazer a Arkane. GG, temos aqui. A Reinforço de Arkane, vamos fazer também. A Obsidian, a gente vai levar também pra ele. A de Osso, vou levar também. A de Osso, nossa, espada de Osso, fera ferida. Ih, cara, eu acho que com isso a gente completou a do Forbidden. Eu acho que não tem mais nenhuma. Certo? Agora, o outro mod que a gente precisa fazer uma espada é esse cara aqui. Essa espada muito louca. Caraca, que doideira vai ser isso, velho. A gente vai precisar derreter o Molten de Mana. Como que é o Molten de Mana? Do Soul Jane. Soul... Ah... Bloco de Ouro, Espada de Diamante e o Gleap. Gleap of Amplify. Tá aqui, GG. Vamos lá pro outro lado da... Da... Da base. E aqui a gente vai fazer os rituais. Bom, vamos colocar aqui o Gleap com o Dima. E ele vai fazer pra nós esse Gleap. Esse Gleap, né? Eu não sei se se chama assim. Eu acho que se chama assim, Gleap. A gente ainda tem nossos potes de Mana carregadinho. Tá aqui, ó. Tá tudo carregadinho. Belezinha. E agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá pra nossa fornalha do Tinkers derreter esse Soul... 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 Jem. Pra gente fazer os blocos. Bora lá, rapidão. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui o que a gente precisa. Pronto. A gente tem aqui um bloco só. Então vamos colocar mais seis, que a gente precisa de dois blocos. Beleza. Primeiro bloco tá saindo. Beleza. Saiu aqui o segundo bloco, galera. Tamo junto. É nóis. E pronto. Agora é só voltar pra casa e craftar essa espadinha do Arsnerville pro nosso querido Apu. Pronto, galera. Tô aqui de volta. Vamos colocar as coisas aqui nesse cara, mano. Eu não lembro direito como é que faz, mas vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Coloca o Glyph. Coloca também os blocos de ouro. Deixa eu ver. Gold. A gente precisa de dois blocos de ouro. E a última peça. Deixa eu ver qual que é. Diamond Sword. Vamos fazer ela, então. A espada é no centro. Olha que maravilha. Começou a parada. E vai que vai. E vai que vai. E vai puxar. E puxou. E cadê a nossa espada? Tá ali, ó. Que maravilha. Olha que louca a espada. Ela pode ser escrita com um spell na Scribble Table. Scribble Table. Tá. Agora como escreve um spell, eu já não sei. Mas é bem legal essa espada, hein? A gente pode colocar um encantamento nela. Vamos colocar. Vamos ver como é que faz. Pra gente colocar um encantamento nessa espada, mano. Galera, eu vi a espada do Apu. E eu vou fazer uma pra mim também. Na verdade, eu vou fazer um arco, cara. Então, ó. O arco, galera. É desse jeito aqui, ó. Que a gente faz. É bem parecido com a espada, ó. Vai escrever. Olha que... Olha... Nossa, os mods mágicos são lindos, né, cara? Lindo demais. Os mods mágicos. Isso aqui é uma prensa mágica, cara. Isso é muito lindo. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ha, ha, ha. Que maravilha. Belezura, amigo. E a gente agora tem um arco encantado muito louco, cara. Temos aqui o arco. O arco é nosso. A espada é do Apu. E deixa eu ver se eu tenho uma Seed. Porque a gente precisa de fazer a semente do mod. Galera, se eu não estiver enganado, é assim. Um, dois, três, quatro. E a gente coloca isso aqui aqui no meio. E faz a semente. Tá aqui, ó. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue plantar ela aqui. Tomara que ele seja plantado em qualquer lugar, né, cara? Ah, dá, 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 dá. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Vamos pegar o Boney Mew. Vamos ver se a gente consegue fazer elas crescerem bem rápido. Ha, ha. Tranquilos. Olha que maravilha. Aí sim. Nem precisava de ter muitas assim. Agora, galera, pra gente colocar um encantamento na espada do Apu, a gente precisa fazer um Blank Partiment. Certo? O Blank Partiment é simples. A gente vai fazer aqui as fibras, né, da nossa querida Magibloom. Magibloom. Vamos colocá-la aqui. Primeiro a gente faz o pergaminho. Beleza. Temos dois. Spell Partiment. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma magia apropriada pra esses caras aqui. Deixa eu descer. Vamos clicar aqui no livro. Vamos colocar aqui uma magia nova. A gente não pode colocar essas forms, esses glifos daqui de toque. Que esses daqui são pro livro. Não tem como a gente castar isso daqui. Então, o que a gente vai pôr, cara? Eu vou pôr... Eu vou pôr esse cara aqui. Eu vou pôr Amplify. E vou pôr aqui Explosion. A gente vai colocar esse encantamento aqui, que é o Explosion. Vocês estão vendo que ele tá bugado? Porque ele não tem... É o Explosion que a gente quer. Agora que a gente já tem esse Spell Partiment e o nosso encantamento, a gente vai ter que fundir os dois. Então a gente coloca... Aí. Coloca na mesa, aliás, né? Só coloca ele aqui. E agora sim, Shift, a gente casta o encantamento. Beleza. Agora esse... Esse cara aqui, ele tá com Explosion com Amplify. Dois. E o que a gente vai fazer? Vai fazer agora a coisa ao contrário. Eu vou colocar no meu arco pra não ferrar com a espada do apu e ver se no arco pega. Se no arco pegar, a gente coloca na espada dele depois. Agora a gente coloca o arco e Shift, clique o encantamento. E agora a gente vai testar lá fora, porque eu quero ver se isso aqui tá explodindo, velho. Se isso aqui tiver explodindo, vai ser engraçado. E vamos soltar e... Puts! Deu bom. Que da hora, velho! Imagine colocar isso aqui na espada, o apu vai quebrar a base dele, velho. Eu acho que é um encantamento bem legal pra colocar na espada, mano. Deixa eu ver aqui se eu acho outro, porque eu acho que esse aqui o apu não vai gostar muito não, velho. Bom, galera, resolvi, mano. Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma de cura. Sim! De cura. Você vai colocar uma magia de cura na espada. Galera, eu quero ver a reação do apu. A hora que ele for dar um porradão em alguém com essa espada, e ela curar ao invés de tirar dano, galera. Vai ser muito bom, velho. Só que eu acho que eu vou colocar só quatro amplifiers, porque eu acho que ele não vai poder castar, mano. Não sei como é que funciona o sistema de mana pra esses itens, tá ligado? Colocamos o spell. Colocamos a magia no spell. E vamos colocar na espadinha do apu, velho. Nossa! Ah, não, velho! É a espada do apu, galera. Agora, ao invés de dar dano, ela cura, velho. Tomara que não ia estar do certo, cara. Eu não vou testar, mas eu quero ver a reação do apu, cara. Vamos esperar ele chamar nós, galera, que ele tá fazendo umas espadas doidas lá. Já, já ele vai chamar nós aí. A gente vai lá entregar a espada pra ele. Eu quero ver a cara dele, cara. A hora que ele for bater a gente pra testar a espada e a espada curar, velho. Três horas depois... Ah, apu, meu querido apu, cadê você? Alô, Raul... Ô, Raul, mas diz aí, velho. Ao que devo a sua ilustre presença? Hum, negócios. Negócios. Bom, eu vi seu anúncio ali fora, ali naquele espécie de beacon de diamante ali. Ah, e aí? Você tá com dificuldade de completar a sua coleção? Então, Raul, não é que eu tô com dificuldade não, mano. Mas é que, assim, tem muitos mods que eu não tô interessado em adentrar tão profundamente. Por exemplo, Assault Sorcery, talvez Tinkers. Mods que eu não mexi muito, entendeu? Aí eu pensei, por que não deixar pro pessoal ir atrás pra mim e eu, sei lá, descolar uma graninha? É, mas dá bastante, você não acha? Boa ideia, é claro, até porque sem, sei lá, são o quê? Cinco mil espadas? Sei lá quantas espadas, cara. Alça, olha dentro dessa mochila aqui. Só dentro dessa mochila, olha quantas tem. Nossa, cara, é muita espada, velho. É muita, velho, é muito. Você não vai entender, é muita. Você chuta quantas? Duzentas. Mano, são quatrocentas e cinquenta e poucas espadas. Nossa, não dá, velho, pra fazer isso aí tudo sozinho. É muita coisa, velho, é muita coisa. É muito, não dá. Bom, eu tomei a liberdade de adiantar aqui pra você, não sei se você vai querer, tá ligado? Você pode recusar. Mas eu peguei, como eu tô mexendo com os mods mágicos e tal, eu peguei os mods que eu fui mais fundo, né? Que eu terminei. Eu tomei a liberdade de fazer todas as espadas, assim, as principais espadas desses mods. Tá, ok. Então me mostre o seu catálogo. Tá, eu tenho aqui um pouquinho aqui, não é muita coisa não, tá ligado? Mas tá aí algumas coisas aí, ó. Parão, calma aí, calma lá. Você fez aqui a espada do Ars Novel. Da hora, eu não tenho. Dá porrada, dá porrada, Emílio, dá porrada, Emílio, essa espada aí. Quanto aqui? É. Eita, mano, que doida. Calma aí. Bate em mim. Caraca, bonitona. Ela é loucona, velho. Parece uma chave, né? Posso bater? Pode. Ela enche minha vida. Oxi. Ela enche a sua vida. Não, ela enche a vida de quem você bater. A sua também, se você bater em você mesmo. Ah, não, velho. Tá, mas da hora. Eu não tenho a espada do Ars Novel, da hora. Essa Diamond aqui, eu já tenho, mano. Essa aqui, ó. É, eu imaginei que você tinha essa trouxe porque tava lá nos... Olha a crate ali. Olha a crate. Ah, aqui, ó. Do... Do... Do Spartan, velho. Do Spartan. Isso, isso, isso. Ó, mas você trouxe aqui a dubla de Magic, que eu também não tenho. Da hora, show. Você trouxe uma aqui que é do Ocultisme. Nossa, é um cutelo, velho. Que da hora. Ó, o Butcher Knife, velho. Mano, que top. E você trouxe também as do Forbidden Arcanos. Nossa, deixa eu ver. Nenhuma das aqui eu tenho na minha coleção, Raul. Essa aqui, você lembra que eu já tinha te vendido, né? Essa aqui tá na minha mão. Essa aqui eu já tenho. Tá aqui dentro da mochila ainda, inclusive, ó. Uou, 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 uou. Tá corcando. Aí, ó. E eu tenho um presente pra te dar. Um presente? Um presente. Não é bem uma espada, mas é um cajado. Uou. 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 Joga aí. Dá um raiozão aí. Ah. Eita. Você tá sem mana? Uh, you are pretty sure. Des, não sei o que. Eu não acho que eu não posso usar. Abre esse livro aqui que eu acho que você vai pegar a barriga de mana. Aí. Agora. Eita. Agora ficou mais uma coisa na minha tela. É, esqueci de avisar isso. Agora eu posso usar? Vê se você consegue. Ah, não. Você tem pouca mão. Não, eu não tenho conhecimento de todos. Ah, tem que ter bastante, mano. Ah, mas é bonito. É uma peça bonita de colecionador, ó. Mano. Eu não quero isso aqui não, Raul. Tá maldiçoado, velho. O que foi? Mano, você bugou meu inventário, Raul. Que? Você não tá entendendo. Quando eu abro o inventário, tá tudo, tudo, tudo preto, velho. Não tem nada. O que? Como assim, velho? Mano, você me bugou. Meu Deus, meu Deus. O que que aconteceu? Eu não fiz nada, velho. Não, calma aí. Eu vou te mandar a foto pra você ver. Calma aí. Esse aqui é o cajadão do poder, velho. Só isso? O que que aconteceu? Olha no Discord, Raul. Olha o que você fez com a minha tela. Caraca, porra, o que que é isso? Eu não sei. Eu não consigo ver meus itens, Raul. Meu Deus, Raul. Que viagem foi essa, cara? E agora? Eu não sei, velho. O que que é que eu faço? Nossa. Calma aí, calma aí. Tem como tirar aquela barrinha lá de cima? Eu acho que é aquela barrinha que bugou, velho. Consegui. Aí, eu escondi aqui. O bagulho saiu. Nossa, velho. Ufa, cara. Ah, que medo, velho. Não quero presente, não, viu? Agradeço a oportunidade. Eu fico com essas espadas só. Quanto você quer por elas mesmo? Ah, não, velho. Ah, pô. Eu fiz o... Fiz o episódio inteiro pra fazer o bagulho pro outro, velho. Bom, qualquer coisa aqui, daqui. Eu acho que se eu não usar aquele... Tá. Aquele livro tá de boa. Deixa eu ver. Deixa eu pegar de novo. Não, não dá. Não dá, Raul. Não dá. Não quero. Não quero. Bugou de novo? Deu. Bugou de novo, velho. Se eu seguro e saio... Não, mas daqui, daqui, daqui. Não, livro não. O que que você quer? Eu quero cajado. Ó, quando eu seguro o cajado, aparece um negocinho lá em cima. Se eu abro o inventário, buga. Se eu tiro o cajado da mão, some o negocinho de cima e eu abro o inventário e tá normal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cajadão aqui. Eu vou guardar ele em algum lugar, Raul, mas eu não vou ficar segurando ele, não, velho. Tá bom. Você vai expor ele lá no seu museu? Mano, eu vou expor ele só porque você fez o cajado do bug, velho. Cara, esse cajado é muito legal, velho. É uma pena de poder usar, cara. É muito bacana ele. Mas, ó, se você quiser, eu coloco ele lá onde você... No seu pedestal, lá. Eu vou lá e coloco pra tu. Então, beleza. Pode querer. Se bugar alguma coisa, eu te aviso, Raul. Mas diz aí, é a espada. Quanto você quer por elas? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cara, sei lá. Dez lão cada uma? Não sei. Dez lão cada uma? Cenzão por todas as espadas? É muito caro, né? Quanto que você dá? Faz o preço. Vamos negociar. Ó, eu te pago quarenta. Caraca. Ó, tem umas aqui que estão difíceis, mas tem umas que... Mano, vou falar pra tu. Essa de osso aqui é sacanagem, Raul. Essa de osso aqui eu pago menos um real. Te cobro pra você me vender. Ah, bora. Bom, ó. Sim, cara. Tá bom, vai. Quarentão? É, tá bom. Tá bom. Quarentão aí, ó, Raul. Show, velho. Você me deixou com cinquentinha ainda pra negociar outras espadas. Beleza, velho. Eu prefiro que você consiga completar a sua coleção aí do que eu ficar rico. Ah, nossa. Humil demais, velho. Na moral, e a mochilé de presente? Vou pegar, vou pegar. Humil demais, Sr. Raul. Não ligado não, velho. Deixa eu botar ela aqui. Que eu, inclusive, tô indo agora trabalhar no museu. Depois, quando ele estiver pronto, eu te chamo pra ver, hein? Cara, mano, eu quero muito ver, cara, como é que vai ficar a exposição de todas as espadas, velho. Tem espada que eu nunca vi, cara. Aguarda o Raul, que o barato vai ficar muito top, velho. Da hora, velho. Tá bom, ó. Vou aguardar o convite, então. E é nóis. Valeu, Raul. É nóis, Raul. Valeu, meu querido. Se bugar de novo, você me chama. Pode deixar. Valeu. Valeu. E com isso, a gente encerra a nossa participação no DripCraft. É isso mesmo que você ouviu, garotinho. Nerd House não vai mais gravar a DripCraft. Esse foi o último episódio. A partir de amanhã, a gente começa uma série nova no Minecraft 1.18. Uma série que a gente tá esperando muito tempo aí e que vai voltar. E eu não posso falar o nome dela ainda, mas você já deve saber. Mas essa série vai acontecer no canal novo, galera. Na descrição vai ter o canal novo do Nerd House, que agora se chama só House, tá? E as séries multiplayer de Survive e de Modpack vão acontecer lá. A continuação do TopCraft, a continuação do Stonks. Tá na descrição. Passa lá e segue a gente que amanhã tem série nova lá. E o que vai acontecer nesse canal aqui? Nerd House? Como é que vai acontecer? Galera, esse canal aqui vai continuar com o Minecraft. Só que a gente vai trazer outros tipos de conteúdo, sabe? Testando o mod, testando o modpack, testando o DadaPack. A gente vai testar os custom maps da Badrock. Várias outras coisas, tá ligado? Vídeo de react que eu sei que vocês gostam. Isso tudo vai vir pra cá pra esse canal. E o outro canal vai ficar só com as séries numeradas. Beleza? Vamos dar um rolê pelo Drip. Pra gente relembrar um pouquinho das coisas. Bom, tem muita coisa que ficou devendo. Mas... E não finalizou. Mas... Essa construção aqui, que é a minha construção do Sancto Santoro. É uma construção que eu gosto muito, galera. É uma das melhores construções que eu já fiz em questão de... De... Boniteza, tá ligado? Ela podia ser mais bonita ainda, certo? Se eu fizesse todas as partes que eu queria fazer lá dentro. Essa construção aqui, ela é muito bonita. É uma das mais bonitas que eu já fiz. Ela ia ficar mais bonita ainda. Se caso a gente tivesse feito tudo que a gente quis fazer lá dentro, né, mano? Que era colocar um mod em cada sala. Mas como a série não fez muito sucesso no meu canal. Eu fui meio que desanimando, galera. E acabou que eu não consegui completar todas as salas. Quem sabe na próxima série, né, mano? Mas a gente fez bastante coisa. O importante é que a gente conseguiu se divertir um pouco. Conseguiu fazer novos amigos. Fortificar os laços, né? Esse barulho que você tá ouvindo é da galera seguindo no canal. Segue o canal novo aí, galera. Tá na descrição. É o canal do House. Amanhã tem vídeo novo lá. Então é, ó. A gente tem passando por aqui pelas construções. Construção do Elquinho. Construção do LG. Que pra uma casa é igual ao do Elquinho. Olha lá. Tem ali o Nightzão. Tem aqui o nosso querido Jazz. Tem o Carlininho. Foquinha tá ali atrás. Tex. Aqui, ó. Aqui tem o Kotox, Bruninho. Malerito. Nosso querido. Ah, puh. Olha aqui, ó. Ali tem o Pedruxo. Tá fazendo um Space X. Aqui tem a maravilhosa base do Deletinho. Uma das bases mais legais que tem, ó. Aqui tem a casa da Cherry. Muito bonita. Tem a nossa primeira casa. A casa da Irmandade. Aqui, ó. Da Vila da Irmandade. Muito bonita. Temos aqui a casa da Cherry. Que é a casa da família Addams. Daora. A casa da Judy. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Não sei. Acho que é da Ayu. Enfim. Ó. Aqui tem a basezinha da Ayu. Toda roxinha. Toda bonitinha. Ela tá fazendo as mandigas dela aí. A bruxinha Ayu. Aqui tem a bruxinha da Sam. E aqui tem a Nogar. Nogar doidona. Ó. E aqui tem a ilha do nosso queridinho Forever. Vai fazer um castelão doido aí, mano. E pra cá, pra trás, tem guardado. Assim, com todo respeito. Tá ligado? É... Aqui tem o buraco do Nuno. Guardadas devidas. Ah, não, não. Desculpa, mano. Com todo respeito. Caraca, velho. Vai deixar saudades não muito em mim. Porque, afinal, foi uma das séries que... Uma das séries que fez menos viu no canal. Mas não tem problema. A gente aprende, né, mano? E o que acontece é o seguinte. Amanhã tem vídeo novo da série nova na 1.18. Com uma galera muito louca que vocês vão adorar. Lá no canal novo, galera. Tá na descrição, no comentário fixado. No novo canal. Segue a gente lá. Porque vai ser muito da hora. Beleza? E é isso. A série vai acabando por aqui. O vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã na próxima série. Na série que vai começar. Na 1.18. Muito boa. Beleza? Um grande abraço. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. Tchau, tchau.